Gente, eu até procurei uma nota de 200 reais, mas a nota de 200 reais ainda não chegou aqui na cidade. Então eu vou dar duas notas de 100 para ela, mas só que ela não está sabendo. Vou dar duas notas de 100 de uma maneira diferente. Ela está rindo, mas ela está sem graça. Eu saí hoje 7 horas da manhã e cheguei agora, 11h15. E ela não tem costume assim e tal, a gente fica sempre juntinho, mas agora eu estou indo na rua sozinha. Eu resolvi um monte de coisa lá na rua hoje, aí eu cheguei e ela está com essa carinha de brava aqui. Mas nós vamos tomar um suquinho de uva agora que eu trouxe para ela aqui, uva natural, suco natural. Amor, sem desculpa. Tá bom. Tá nervoso. Come o pão aí. Deixa eu maçar o pão com você. Toma aqui. Pode comer. E foi? Pode tomar agora no teu pão? Pode. Pode ser com raio de mim? Ai, tem raio de mim. Que é isso? Raio de mim? É, eu vou pegar lá com raio de mim. Hum. Não é. Poxa. Como que é isso é com raio de mim? Hum, foi o que é, Paulo? Eca. Tem um plástico aqui dentro. Dentro do pão. Eita. O que é que é? O que é que é? Tem um anjo com dinheiro. Pra você colocou? O que que você acha? Tem um anjo. É seu, amor. Eu procurei nota de duzentos, mas não tem nota de duzentos. Ainda está com raio de duzentos. Você ainda está com raio de mim, né, amor? E não queres dinheiro também. Não quer não? Não. Gente, alguém quer? Não. Alguém quer? Não, me dá, eu quero. Obrigada, amor. Mas estou com raio. Por que você está com raio? Estou nervoso. Gente, o pão, o dinheiro ali está no plástico, está bem higienizado ali, entendeu? Está tranquilo, não faz mal não. Obrigada. Passou a raio? Não. Passou a raio? Passou. Obrigada. Não, é de que. Passou a raio? Passou a raio? Passou a raio? Passou a raio? Obrigado.